E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e sim, eu estou de volta com o Windows no Poco X3 Pro. E pra quem não faz ideia do que que é isso, sim, isso daqui é realmente o Windows rodando em um celular. Pra quem não achava que não podia melhorar, a gente sim, tem como melhorar. E dessa vez aqui, rapaziada, eu voltei com o Windows pra gente poder testar alguns jogos recentes, que vocês já devem ter visto no título, e também pra falar que esse projeto do Windows no Poco X3 Pro recebeu uma nova atualização, que pode ser que permita a gente jogar alguns jogos que antes a gente não podia, como, claro, o nosso querido Valorant, e aqui também a gente tem outro exemplar, que seria o nosso querido Fortnite. Porque pra quem não sabe, nas outras versões desse Windows para o Poco X3 Pro, a gente só podia testar o Windows no modo de teste, teste mode. Justamente por conta desse Windows no modo de testes, não dava pra gente usar aplicativos que dependiam de anti-cheats, porque os anti-cheats bloqueavam essas questões. Ou seja, o próprio Valorant, o próprio Fortnite, PUBG, entre vários outros jogos online que não permitiam a gente testar, pode ser que agora a gente tenha uma chance de conseguir abrir eles. E também pra quem não faz ideia do que eu tô falando, isso daqui é um Windows completo, não é um emulador como o Mobox ou como o próprio Box64. Isso daqui é um Windows completo aonde eu tive que mexer em todas as partições do meu celular, instalar o Windows via PC e flashear uma UEFI aqui pra gente poder dar boot dentro desse Windows. É um processo extremamente complicado que eu não recomendo pra todo mundo que está iniciando nesse método aí de custom ROMs e tudo mais. Mas se você já é um usuário avançado, sabe o que você tá fazendo, você pode se arriscar. Mas lembrando também que isso daqui não é pra todos os celulares. Isso daqui só vai funcionar com celulares específicos. Por sorte aqui o nosso querido Poco X3 Pro tem aqui um port de todo esse sistema e a gente consegue poder utilizar ele. Como vocês podem ver, aqui a gente tá com o nome do nosso dispositivo, o nosso processador, que é o Snapdragon 860. E aqui a gente tem um dos principais limitadores dele. Ele só tem apenas 6 GB de memória RAM. E justamente por conta desse 6 GB de memória RAM, rapaziada, praticamente todos os nossos jogos vão rodar com uma performance terrível. Porque só o sistema aqui já tá consumindo quase toda a nossa memória RAM. E o pior de tudo é que essa memória RAM também é compartilhada com a memória de vídeo da nossa GPU, que no caso é a Adreno 640. E por conta disso, rapaziada, infelizmente a gente tem uma performance bem complicada em diversos jogos. Tanto aqui pela nossa memória RAM já está quase toda lotada e por a gente não ter quase nenhuma memória de vídeo sobrando. Então sim, vai ser extremamente complicado a gente rodar jogos extremamente pesados, como o próprio Baldur's Gate que eu falei no início do vídeo que a gente vai testar. E também diversos outros. E é claro, o exemplo maior é o Fortnite. Isso é se ele chegar a abrir. Então já aproveitando aqui que a gente já tá com a Epic instalada e funcionando, bora tentar iniciar aqui o nosso querido Fortnite. Vou clicar aqui pra iniciar, né? Que ele demora um pouquinho aqui pra abrir. E eu também já estou com o nosso contadorzinho de FPS por completo aqui, ok? Então a gente vai poder tentar ver aqui quanto que tá de FPS. Eu estou utilizando o MSI Afterbunner, que também pode pegar um pouquinho da memória RAM que já é escassa pra gente. Bom, pelo menos a gente chegou a ter alguma coisa na nossa tela. E bom, rapaziada, por algum motivo gracioso, o Fortnite simplesmente se recusou a abrir. Ele até abriu a janelinha do Battle Eye, mas ele falou que tava com o Driver Error e simplesmente fechou o Fortnite de novo. Vou tentar abrir mais uma vez aqui o nosso querido Fortnite pra ver se ele vai funcionar. E tá aqui, rapaziada. O nosso Battle Eye fala que tá a file iniciar o Battle Eye Services Driver Load Error. Ou seja, temos um problema pra carregar os drivers aqui pra funcionamento do Battle Eye. Então, infelizmente, eu acho que dessa vez é um F para o Fortnite. Mas beleza, se não dá pra gente jogar o Fortnite, dá pra gente tentar um valoroso, né? Um gracioso valoroso agora que a gente não tá mais com o testemode aparecendo. Mas, infelizmente, rapaziada, toda vez que a gente abre o launcher aqui do nosso valoroso, tudo bem, ele pede aqui pra fazer o login que eu já fiz infinitas vezes aqui, só que ele ainda aparece essa mensagem de dia de Unsupported Operating System. Ele reconhece o sistema operacional aqui do nosso Windows de celular, né? Que como vocês podem ver, tá funcionando numa boa. Ele reconhece apenas como se fosse um Windows 7 ou um Windows 8. E, por enquanto, o Valorant só está disponível pra gente jogar se você tiver um Windows 10 ou um Windows 11. Só que, infelizmente, ele só tá mostrando que a gente tem um Windows 7, então ele fala pra gente atualizar o nosso Windows para o Windows 10. O que é curioso, porque, como eu falei pra vocês, a gente tá no 11 e ele simplesmente não abre. Então, é mais um F no chat. Então, tanto o Fortnite quanto o Valorant que eu queria testar não deu pra gente testar. Mas, voltando aí um pouquinho mais atrás, a gente tem pelo menos os nossos joguinhos offline que dariam, em teoria, pra gente testar. Então, o primeiro deles que a gente vai abrir, é claro, é o nosso querido The Witcher 3 Wild Hunt. Querido joguinho de 2015 que a gente também vai testar nesse querido Windows pra ver aqui como tá o desempenho dele. Bom, aqui com o nosso The Witcher a gente teve um pouquinho mais de sorte, porém o nosso MSC Afterburner não parece estar aparecendo. Então, infelizmente, a gente vai tá aí sem as nossas graciosas métricas de FPS. Mas vamos deixar todo o nosso jogo aqui no low porque por algum motivo ele abre com tudo no alto. Mudei aqui também os gráficos, o preset gráfico dele completamente pro mais baixo possível e bora ver se o nosso joguinho tá querendo funcionar diferentemente aí do nosso querido Fortnite. E bom, rapaziada, chegamos aqui na graciosa cutscene do The Witcher. E é... Infelizmente, a gente não pode mostrar isso daqui que eu sei que tem muita gente aí muito ansiosa pra ver essas coisas, mas vamos ver o jogo. E olha só, rapaziada, na tela cheia... É, o bruxão é bem complicado a gente conseguir rodar aqui. Mas lembrando, a gente tá aqui num espaço mais fechado com os gráficos todos no low e é claro, o gráfico todo no low do The Witcher é muito mais do que o que a gente roda atualmente no Agnes ou no Switch. E assim, o desempenho, aparentemente, o FPS não tá tão bom, mas eu conheço loucos que jogariam isso daqui no seu dispositivo. E lembrando, rapaziada, tudo isso daqui é nativamente do nosso querido Poco X3 Pro. Eu não tô rodando com nenhum... literalmente nada aqui dentro dele. É só com o Poco X3 Pro com o Windows. E a única coisa que está adicionada nele é o meu SSD externo que está justamente rodando esse jogo porque até, né, a gente não teria a memória suficiente pra jogar ele. Então assim, só do nosso The Witcher já abrir e estar com uma performance muito boa, né, considerando que a gente tá rodando dentro de um celular, é claro que é completamente absurdo. Mas bora tentar chegar numa parte que tem um pouquinho mais de ação, né, porque eu não sei se muita gente quer ver isso daqui, então bora lá pra parte da ação. E bom, chegamos aqui numa parte que tem um pouquinho mais de ação só pra gente saber como é que tá o desempenho numa lutinha, né. Mas assim, é, rapaziada, é bem complicado da gente rodar aqui as coisas em um Poco X3 Pro, até porque o processador dele não é mais um dos mais potentes que a gente tem pra gente testar. E é claro, né, que o desempenho também não é excepcional, até porque a gente tá rodando com muito menos RAM do que a gente deveria tá rodando isso aqui. E assim, o desempenho não tá nada fantástico, mas eu tenho certeza que muita gente gostaria de pelo menos tá jogando a versão de PC do The Witcher, que tem um suporte completo a mouse e teclado, você não precisa ficar configurando o controle no input bridge ou qualquer outra coisa do tipo, igual os emuladores de PC que a gente tem atualmente. Fora que a versão de PC aqui do The Witcher no low é muito mais bonita do que qualquer outro jogo que a gente tem pra Android atualmente. Então assim, é absurdo. Isso daqui tá rodando no Poco X3 Pro mesmo dessa forma aqui, porque o jogo tá lindíssimo. Uma pena que nem todo mundo pode ter essa excelente experiência de estar jogando The Witcher a 20 FPS, mas assim, eu já joguei pior do que isso e com gráficos muito piores e um PC muito antigo que eu tinha. Então, pra mim, isso daqui é fantástico. Mas beleza, o The Witcher não tá tão pior assim, mas dá pra gente testar outras coisinhas mais que sim, podem estar ainda piores do que o The Witcher. Rapaziada, o segundo jogo que eu queria testar aqui é o nosso querido GTA V. Eu consegui abrir ele, consegui entrar num ponto de save, porém agora ele simplesmente não se recusa a abrir por completo. Não sei o que aconteceu, pode ser por questões da memória RAM que ele tá crashando antes mesmo de abrir o nosso jogo, então, infelizmente, GTA dessa vez não dá pra trazer pra vocês. Mas bora tentar aqui o nosso querido God of War. Então, rapaziada, por algum motivo, na hora que eu fui passar os arquivos do meu PC pro meu armazenamento externo, infelizmente, o God of War praticamente não passou todos os arquivos que ele necessitava, então, infelizmente, hoje não dá pra gente abrir. Mais um que eu sei que passou todos os arquivos porque eu joguei e testei foi o nosso querido Baldur's Gate 3. Então, bora finalmente ver como que esse joguinho está rodando dentro do nosso dispositivo. E olha só, aqui a gente também tem uma outra boa notícia, é que o nosso jogo chega a abrir. O único problema dele é que ele demora séculos, realmente séculos, pra conseguir carregar tudo isso daqui. Ele fica muito tempo travado nos 50, até quando ele chega em 100% ele demora ainda mais pra gente conseguir abrir. Então, a gente vai ter que esperar aqui e ver se ele realmente vai funcionar. E cá estamos com o nosso Baldur's Gate aberto em um celular com Windows. Então, sim, rapaziada, ele demora demais pra abrir. E sim, eu também testei, tentei abrir ele dentro dos emuladores que a gente tem atualmente. O problema é que simplesmente ele não funciona. Ele fica travado nos 93% e fica por horas e horas. Eu esperei mais ou menos umas duas horas pra ele abrir e depois disso eu simplesmente desisti porque não dá pra gente jogar Baldur's Gate pelo menos por enquanto nos emuladores de PC. Mas se a gente tentar aqui vir pra um Windows nativo como é esse Windows do Poco X3 Pro quem sabe a gente tenha um pouquinho mais de sorte. Tudo bem que o FPS não aparenta estar um dos melhores. E também o nosso jogo não ajuda porque ele abriu com tudo no médio, na qualidade média de gráficos. Então, a gente vai ter que fechar ele e esperar ele abrir todo de novo só pra gente ver como que isso daqui vai se resultar com um pouquinho mais de desempenho na qualidade baixa. Então, rapaziada, eu coloquei todos os gráficos aqui no mais baixo possível e liguei também o AMD FSR 1.0 que vai simplesmente deixar isso aqui terrível. Coloquei aqui no modo 4x3 na resolução mais baixa que dava pra gente colocar. Então, bora fechar o nosso jogo e abrir ele novamente com todas essas configurações mais baixas já aplicadas. Então, a gente pelo menos por enquanto tá tendo uma sortinha aqui pro nosso Baldur's Gate. Quando eu falei que ele ia ficar feio é porque ele realmente ficou completamente horroroso. Mas se isso daqui der um pouquinho mais de FPS o que não parece que vai ser o caso a gente pode tentar jogar dessa forma. Mas vamos lá tentar novamente entrar aqui na continha do Baldur's Gate. Chega, eu já criei o personagem. E aqui estamos com o Baldur's Gate rodando, rapaziada. Lembrando, nenhuma vez eu tô falando que isso aqui é jogável ou que eu recomendo pra vocês jogarem o jogo dessa forma. Mas, bom, tá rodando em um celular e já só de rodar um jogo de 2023 já é completamente impressionante. Não apenas por conta da otimização desse jogo que assim roda em vários PCs até bem batatinhas se você quiser testar mas também do fato de um processador de celular que nem é um dos mais recentes e não um dos mais otimizados também porque a gente tem que utilizar inclusive um cooler aqui na parte de trás dele mas é simplesmente fantástico e impensável da gente conseguir rodar um jogo desse calibre dentro do nosso celular. Novamente, rapaziada, eu nunca falei que isso aqui tá jogável até porque eu não sei se tem alguenção o suficiente pra tentar jogar isso daqui a, sei lá, 3, 7 FPS 15 FPS que tá pegando aqui mas já é completamente absurdo só imaginar que isso daqui está acontecendo. Baldur's Gate 3 é o jogo do ano e assim rapaziada é um jogo de 2023 que a gente tá rodando em um celular de 6 GB de RAM imagina se esse Windows tivesse suporte pra mais celulares com, sei lá 12 GB de RAM igual o próprio Poco F5 ou até mais processadores como o próprio 8 Gen 2 ou até o 8 Gen 3 eu iria comprar um 8 Gen 3 se tivesse suporte mas infelizmente não é o caso mas pelo menos a gente já tem aqui como a gente querer tentar rodar esse jogo porque cara a gente tá rodando não quer dizer que a gente tá jogando mas tá rodando no nosso celular não crashou ainda é uma excelente notícia disso daqui simplesmente não ter crashado mas que assim dá pra gente jogar vai ser bem de certas pessoas tem pessoas que considerariam esse FPS aqui jogável eu não tô nem conseguindo ver o personagem direito mas tem gente que considera isso daqui novamente completamente jogável mas enfim rapaziada esse daqui é o Baldur's Gate rodando em um Poco X3 Pro vamos ver aqui só cutscenezinha antes de eu encerrar esse vídeo mas já é completamente absurdo que o jogo de 2023 esteja rodando no Poco X3 Pro eu espero realmente que no futuro os emuladores de PC atualizem e que eu consiga testar esse jogo porque eu tentei de verdade abrir aqui em diversos celulares como eu falei pra vocês eu fiquei por duas horas tentando rodar esse jogo aqui no meu celular mas simplesmente não foi possível de eu conseguir fazer isso mas pelo menos a gente conseguiu ter um sucesso aqui com o nosso X3 Pro e eu vou manter aqui o nosso querido Windows no X3 Pro por um bom tempo até porque eu quero ver o que mais eu consigo rodar já que ele tá aqui com essas configurações mas enfim rapaziada esse daqui foi o nosso querido vídeo de hoje rodando o Baldur's Gate no celular tudo bem não no Android mas dentro do Windows espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo se inscreve no canal aqui embaixo também pra mais vídeos como esse e vários outros comenta compartilha adicione esses vídeos sobre isso liga o sininho pra não perder mais nenhum vídeo e é nóis galera valeu e falou tchau tchau